Não vai pra Barra Grande sem antes ver esse vídeo. E aí galera, bem-vindo a esse vídeo, que é realmente um alerta. Pra quem quer ir pra Barra Grande, quem quer conhecer a Península de Maraú, nesse vídeo a gente separou as melhores dicas que a gente aprendeu vivendo três meses lá. Eu sou a Cavita. E eu sou o Mário. E nós somos o Vida de Possibilidades. Pra quem já nos acompanha aqui no YouTube ou lá no Instagram, sabe que a gente viveu três meses na Península de Maraú, especificamente em Barra Grande. E a gente foi pra lá meio sem saber pra onde a gente tava indo, essa é a verdade. Não tinham muitas informações, a gente procurava na internet e tinha o básico do básico, assim. Então a gente foi sem saber como que era mesmo. E aí com essa nossa grande experiência de vida, a gente resolveu separar aqui algumas dicas que vão te ajudar bastante a ir pra lá passar bastante tempo ou só curtir umas férias. Dicas que englobam tudo. Desde como chegar, hospedagem, o que levar, tudo, tudo, tudo. Então já aproveita, já se inscreve aqui no canal, já curte esse vídeo que vai ter muito conteúdo bom e assiste até o final. O começo de tudo é como chegar. O aeroporto mais perto fica em Ilhéus. Do aeroporto de Ilhéus tem duas formas pra te chegar até Barra Grande. Por terra, né, de carro. E aí tu pode ou reservar um carro, alugar um carro no aeroporto e ir até Barra Grande com teu próprio carro. Ou então tu vai pegar um transfer que vai te deixar exatamente na porta de onde tu tá hospedado. Outra forma é tu pegar um ônibus ou um transfer até Camamu e de Camamu tu pegar um barco que vai te deixar até Barra Grande, no pier. Se tu tá carregando muita mala, a dica é fazer que nem a gente fez de pegar um transfer que vai direto até onde tu tá hospedado. Um pouquinho mais cômodo apesar de passar pela BR. E tem a possibilidade de alugar um carro lá em Ilhéus e ir com seu próprio carro até Barra Grande. Isso vale se tu quiser rodar bastante a península, se tu quiser conhecer ali por volta. Como a gente ia ficar hospedado por bastante tempo, né, três meses, e a gente queria realmente ficar ali em Barra Grande, não tinha a intenção de estar de carro pra lá e pra cá, a gente resolveu pegar só o transfer. Mas depois a gente ainda teve a experiência dos pais do Mário que foram de carro e foi bem legal, que a gente conseguiu passear e curtir bastante. Levar mochilão ou mala de rodinhas? Tivemos essas duas experiências. O Mário foi o mais esperto do casal, que levou um mochilão. Eu levei duas malas de rodinha, não bastava uma mala de rodinha, era uma mala gigantesca de rodinha e outra mala pequena. O que que acontece? Não tem como sair rodando as rodinhas da mala por Barra Grande. Lá é tudo areia, né, galera? Não tem calçamento. Então a dica é leve poucas coisas, tudo que puder levar na mochila, que vai ser mais fácil, tanto pros transportes, se tu for pegar barco, transfer, enfim, trocar de transporte, é mais fácil. A gente conseguiu carregar tudo, mesmo de transfer, mesmo entrando e saindo, depois saindo de barco. O Peer, por exemplo, tem uma galera que te ajuda, né, com carrinho e tal, que tu dá uma grana pra eles, é uma associação. Eles carregam as tuas malas até onde tu tiver hospedado pra chegar e pra ir embora. Tem essa alternativa, realmente precisa levar bastante coisa, como a Cacá. Mas, pra te ajudar a fazer a mala, tem uma questão muito importante, conhecê-la em época de chuva ou não. Porque no verão é calor, curtição, óbvio que acaba chovendo um pouco, mas é muito mais calor. Então tu vai levar roupas de praia, roupas leves, porque realmente faz muito calor. Ou na temporada de chuva, como a gente foi, que é no inverno, que faz sol, faz calor também, dá banho de mar, dá pra curtir. Mas aí tu precisa levar um casaquinho a mais, precisa levar uma capa de chuva, que é bem importante. A galera anda muito lá de galocha mesmo, né, de bota de plástico. Porque, cara, quando chove, chove. Faz poças por toda a cidade. Então tu vai, eu não vou olhar os pezinhos. Chinelo, né? Chinelo, pé no chão. Se tu curte um tênis pra correr, pra fazer um exercício, pra caminhar um tênis leve, ajuda também. A gente praticamente andou de chinelo, pé descalço e bota de chuva. E bota de chuva. Essas botas de fazer trilha, assim, que é... Impermeáveis, sabe? Impermeáveis. Até levei mais sapatos e quase não usei. E aí, em resumo, temporada de chuva, vale a pena? A gente curtiu. A gente curtiu. Deu pra aproveitar muito. Porque assim como chove, faz bastante sol também. Então às vezes começava o dia chovendo e daqui a pouco abria e tu podia curtir o dia inteiro de sol. Todos os nossos vídeos aqui do canal foram gravados durante a temporada de chuva. E só tem um vídeo que realmente foi na chuva. A próxima dica que a gente separou aqui é onde ficar. Porque existem várias opções na península, né? A gente acabou ficando em Barra Grande, que a gente amou. Mas existem outras opções, como algodões. É a primeira praia da península ali. E é uma praia muito mais tranquila. Linda, 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 linda. A gente ficou apaixonados por algodões. A nossa intenção era pra ir pra península pra ficar em algodões. E acabou não dando, fomos pra Barra Grande. Mas a gente super... Tu dá essa dica, né? De ficar em algodões se tu quer um lugar mais tranquilo. Tem menos estrutura que Barra Grande. Mas é show de bola. Outra opção bem legal de ficar é Taipu de fora. Que daí é mais próximo à Barra Grande. E ali tem as piscinas naturais. Que é o principal atrativo da região toda, né? Da península. O mais famoso. Tem também várias casas. Várias opções de hospedagem, de pousadas. Ainda não tem muita estrutura também. Então vai encontrar muito restaurante, mercadinho, essas coisas. Mas já entrega bastante coisa legal. Depois tem Barra Grande. Que é o centro, né? O coração da península. Que apesar de não ser onde fica a prefeitura, onde fica a sede do município. A sede do município fica em Maraú mesmo. Então fica bem longe da sede. Mas é onde tá a principal vila, o boulevard. Onde tem a concentração de restaurante. Onde tem a concentração de mercadinho, de festa. De curtição, assim mesmo. Que dá pra te aproveitar de todas as formas. A gente tem a estrutura principal do lugar. E ali no entorno também tem o campinho. Que é bem legal de ficar. Que fica bem fácil de ir e vir. Principalmente se tu tiver de carro. Tem Taipu de dentro. Tem outras opções. O legal é tu pensar. Quando tu for pra lá, o que que tu quer viver? Porque Barra Grande e a península te entregam muitas opções. Então se tu quer ter um agito. Quer ter mais facilidade. Se tu quiser ficar a pé, como a gente ficou. Barra Grande. Ou bem próximo de Barra Grande. Quanto mais próximo da vila e do boulevard, melhor vai ser. Se não, os outros lugares vão te entregando coisas bonitas também. Vão te entregando mais natureza. Vão te entregando menos opções. Menos estrutura. Mas mais contato. Mais paz. Mais tranquilidade. Em todos esses locais tem muitas opções de hospedagem. Pousadas. Hotéis. Hostel. Camping. Camping. E casas pré-temporada. Como a casa que a gente alugou. Que tem mais informações sobre ela. A gente vai deixar o cardzinho aqui pra vocês conhecerem. A casa Olga. Tem várias outras opções de casas, né? É, existem casas de todos os níveis. Hotéis de todos os tipos. Então, opção de hospedagem. Principalmente em Barra Grande. Não falta. Tem muita opção. Pra todos os tipos e todos os bolsos. Quando a gente foi pra Barra Grande. A gente comentou, né? Que a gente não sabia como que ia ser. A gente achou que era um vilarejo. Muito pequenininho. Que não ia ter estrutura de nada, assim, né? E a gente chegou e se espantou que existem muitas opções de restaurantes. Opções de mercados. Mercados grandes, né? Não são esses mercadinhos mini-mercados. O que eu mais gostei foi que tinham até opções veganas. Até. Até o restaurante vegano maravilhoso aí em Barra Grande. Então, também, assim como as hospedagens, tem opções para todos os gostos. Em Barra Grande tem a vila, né? Onde tem todo esse centro de restaurantes e bares. E alguns mercadinhos também, mercados bons. E também, um pouco, pro outro lado, tem a rua principal. Que é a rua de entrada. Que é onde tem mercados maiores. Distribuidoras de bebida, tudo. Então, tem essas duas concentrações de lugares bons para comprar. E também, todas as quartas-feiras, tem a feira do produtor. Que fica na saída. Do boulevard. Do boulevard, né? Perto da Praça da Tainha. Bem legal também. Todas as quartas de manhã, a gente sempre ia fazer compras lá. Porque eu comprava direto do produtor. Era um preço bacana. Os hortifrutis também. Que tem essas opções aí de frutas e legumes. Chegam todas as terças-feiras. Não decoramos. Terça-feira é o dia de comprar no hortifruti. Quarta-feira tem a feira do produtor. E o mercado, com as coisas industriais ali, industrializadas, tem acesso todos os dias. Todos os horários estão sempre abertos. E o hortifruti no mercadão chega na sexta-feira. Então tem essas três opções de dias maravilhosas. Só tem que estar ligado. Porque, cara, se tu for segunda-feira no hortifruti, tu vai pegar a sobra de terça. Então fica esperto. Tem que ter uma programação para as compras. E sobre as festas? A gente não sabe falar sobre as festas. A gente foi numa época de pandemia e inverno. Então tinha várias coisas fechadas, realmente. A gente sabe da galera falar, né? Que tem a grande festa de Barra Grande. É o Réveillon. Réveillon Mil Sorrisos. Tinha uma estrutura gigante. A cidade vive pra isso. E enche de pessoas. Enche de turismo. E aí é um turismo até que a maioria... Muitas das pessoas não curtem esse turismo de Barra Grande. Falei, falei. Azar, Cata. Não, azar. O nosso canal a gente fala aqui bem aberto, né? Sobre slow living, sobre viagens conscientes. Sobre um turismo mais slow. E isso realmente não faz parte, né? Do nosso tipo de turismo. Mas existe. Quem quer curtir o descontrole lá no Réveillon, existe. Fora isso, tem festinhas legais, né? Que nos falaram muito bem. Tipo o Santo Forte. Santo Forte. Que é do lado da casa que a gente tava morando. Só que tava fechado, né? Então, quem quiser ir curtir um forrozinho e tal. Curtir um paredão e tal. Existe essa opção, né? Bem legal. Todo mundo falou bem. A gente não conheceu. E aí a curtição é barzinho na rua ali, né? Também. É ir pro centrinho, tomar uma ceba na rua. Trocar uma ideia. Ir no Roots, né? A galera toda vai no Roots ali também. Tomar uma ceba. Coisa de interior, assim. De cidade pequena, de tá na frente do mercadinho tomando uma cerveja. Batendo papo e dando risada. Todo mundo se reúne ali na vilinha, né? No centrinho. E além dessa estrutura, então, que a gente falou de mercados, de pousadas, de hotéis, de tudo, ainda tem lojinhas, lojas de roupas, lojas de perfumes, cosméticos. Produtos naturais. Produtos naturais. Produtos naturais. Granel. Mais saudáveis. Mais saudáveis. Tem dois empórios, né? De produtos naturais. Também fiquei chocada com isso, né? Imaginei que a gente ia encontrar lá. Ah, e além disso, lavanderia, que é bem importante, né? Como algumas casas não têm máquina de lavar, tinha lavanderia que entregava o serviço prontinho. Você via a passadinha, cheirosinha. Uma internet bem boa. Uma internet boa, a gente conseguiu trabalhar direto, sem problema, né? Outra quedinha e tal. Sossegado, assim. Dá pra fazer um home office de boa em barra. E uma coisa bem legal, a nossa casa teve essa opção, foi de aumentar o pacote da internet. Tinha uma internet mais baixinha, a gente falou diretamente com o provedor e aumentou o plano. E agora, o que tu não pode deixar de fazer quando for pra Barra Grande? Então tem aquelas coisas que são tradicionais. Cara, tu tem que ir e fazer o passeio das ilhas. Mais a Cachoeira do Tremendá. O passeio a gente fez também, vai deixar aqui no card. Foi muito legal com a Maju Turismo e a gente super indica, né? Cara, é incrível, é incrível. A Cachoeira, então, é uma coisa... É, muito diferente. Além, assim, vale a pena. Taipu de fora é um lugar que simplesmente tem que conhecer. É o lugar mais famoso da região e tu tem que ir lá, ver as piscinas naturais, cuida quando tiver a maré baixa. E a lua também influencia bastante. Tem uma lua que deixa mais clara a água, né? É, a lua cheia e a lua nova, não sei. Vamos conferir, colocar as informações aqui. Tem mergulhos, tem bastante coisa legal pra te fazer em Taipu de fora. Taipu de dentro, que é a vizinha não tão famosa, é um outro lugar muito massa de conhecer, de ir parar na prainha, tomar uma sérvia com uma moqueca lá com o Fabinho, que é um outro queridão. É um outro lugar bem massa e que vale a pena ir conhecer porque esse começa a sair um pouco da modinha. O lugar mais turístico, né? E vai um pouco pro local mesmo. Algodões, a gente simplesmente amou. É uma praia muito maravilhosa, tu tem que conhecer, curtir um pouco daquela paz, daquela beleza natural. É uma praia muito tranquila, tava quase deserta quando a gente foi. Tem umas duas, três opções de restaurante na beira-mar ali, bem tranquilo. Mas tem bastante pousada também, bastante lugar massa pra te ficar, que vale até de repente tu programar te ficar um, dois dias lá, porque é bem no começo da península. Fica uns 20km de Barra Grande. Pode ir e vir de boa, mas tu tem que enfrentar a BR, que é sempre uma confusão. Dar uma banda de quadriciclo, que a gente também fez esse passeio, acabamos fazendo num dia de chuva, que foi mais aventureiro ainda. Mas é bem legal, tu vai ver muita gente andando de Padre, é praticamente o transporte principal da península. Subir no farol de Itaipu de Fora também é um dos passeios clássicos que é bem legal de fazer, porque lá de cima tu tem uma vista da península, ou não. Porque no dia que a gente foi, tava chovendo, foi esse dia de quadro, então a gente não conseguiu ver, mas tu vê água dos dois lados. Ver o pôr do sol na ponta do Mutá é outro negócio famosíssimo, clássico, que todo mundo fala, mas a gente até diria pra ir ver o pôr do sol no restaurante do Mestre. Com certeza, super pensei nisso. Que é do lado do Pia, e ali tu vai ter um atendimento de coração, de qualidade, de família total. E ali é o mesmo pôr do sol da ponta do Mutá, porque a ponta do Mutá... É bem grande, precisa estar exatamente na ponta, né? O pôr do sol em qualquer lugar ali é lindo do lado de dentro, então vale a pena. Inclusive, o pôr do sol de Itaipú de dentro é sensacional também, a gente não chegou a ir lá conhecer. Outro passeio bem lindo é ir até a Lagoa do Cassange, que passa pela trilha das Bromélias Gigantes. As Bromélias Gigantes a gente vê encantados, é muito lindo. E a Lagoa do Cassange tem um restaurante ali, com uma estrutura muito fofinha, muito bonitinho. Tem a voz de Eni, né? É, uma querida. Uma querida. Então vale super a pena conhecer. E outra coisa maravilhosa de fazer, e super simples, é caminhar até a Praia da Bombaça. Isso foi o que a gente mais fez. Caminhar, curtir aquela natureza maravilhosa, aquelas praias tradizíacas, conversar com as pessoas, sair dando bom dia, né, Mário? É, maravilhoso. Pra todo mundo. Todo mundo te dá bom dia. É muito bom, a gente amou essa experiência de morar nesse tempo em Barra Grande, com certeza é um lugar que a gente vai voltar. Realmente conquistou o nosso coração. A gente tá aqui passando todas essas dicas, porque são dicas que realmente se conectaram com a gente, assim. São coisas muito legais de se fazer por lá. Barra Grande é um lugar muito massa, vale a pena vocês conhecerem, vale a pena ir com calma, né? Não ir com dois dias, três dias. Vai pra ficar uma semaninha, sabe? Você permite viver lá um pouco, conhecer as pessoas, que é muito lindo. E se tu tá procurando um lugar pra morar por alguma temporada que nem a gente fez, também é maravilhoso. Esse é o último vídeo da playlist de Barra Grande. É uma coisa assim, ó, que chega a doer no coração pra falar, mas a gente até já saiu de lá, a gente tá gravando esse vídeo num outro destino que a gente já tá. Nessa outra casa. A próxima temporada de vídeos vai ser nesse lugar maravilhoso, que quem nos acompanha no Instagram já sabe onde é, então se tu não nos acompanha, fica a dica, segue a gente lá. É isso, galera. Se inscreve no canal, dá aquele joinha, compartilha com quem for pra Barra Grande pra curtir todas essas dicas, pra viver essa experiência lá e a gente só agradece por te ter aqui. Um beijo e até o próximo! Um beijo e até o próximo!